Os bombardeios de Israel e as novas ordens de retirada estão levando os palestinos a se concentrarem em menos de um terço da faixa de Gaza, onde cerca de 1,9 milhão de pessoas tiveram que deixar suas casas desde o início da guerra, segundo informou nesta segunda-feira a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente. De acordo com o chefe da agência, Felipe Lazzarini, os bombardeios israelenses continuam após as ordens de deslocamento da cidade de Caniunes para Rafah, na fronteira com o Egito, forçando mais de 60 mil pessoas a se refugiarem nas instalações da agência, que já estavam superlotadas. Lazzarini também negou rumores sobre os supostos planos da ONU de estabelecer campos de refugiados em Rafah e lembrou que nenhum lugar em Gaza é seguro. O chefe da agência acusou também as autoridades israelenses de continuar a restringir o fluxo de suprimentos humanitários, incluindo combustível, de modo que a ONU está sendo forçada a usar a mal equipada passagem de Rafah, que liga a faixa de Gaza ao Egito e não está preparada para o transporte de caminhões. Lazzarini reiterou o apelo às autoridades israelenses para que reabram a passagem de Kerem Shalom, também no sul do território palestino, bem como outras passagens para facilitar a entrega incondicional, ininterrupta e significativa de assistência humanitária.